DJ Mateus, Oficial Então de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, eis ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor E até já teiliamos FALENTAS